Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que loucura essa busca por técnico do Corinthians. Agora é Mano Menezes que está no radar. Inclusive, contato já foi feito. Será que o Mano vai deixar o Inter para assumir o Corinthians? Os colorados não vão aceitar isso numa boa. A decisão agora está nas mãos do treinador. Vamos falar sobre isso e atualizar as informações. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom pessoal, Tite já recusou. A informação da reunião com Wanderlei Luxemburgo foi negada tanto pelo staff quanto pela diretoria. E agora, no final da tarde, início da noite de sexta-feira, a diretoria estaria buscando Mano Menezes, técnico empregado no Internacional. Com contrato até dezembro de 2023. Uma multa recisória, como eu já tinha trazido num vídeo anterior, relativamente baixa. Um milhão de reais, dois salários. E isso já indica que o salário que o Mano Menezes recebe no Inter, ele é mais baixo do que os padrões do próprio Corinthians. Do que o Corinthians pagaria ou pagou ou iria pagar para o Cuca, é muito menor do que pagava para Vitor Pereira. Inclusive, numa possibilidade de renovação. Então, a tendência, até pelas informações já veiculadas, é de que o Corinthians faria uma proposta para aumentar consistentemente o salário que o Mano recebe em Porto Alegre. Eu acho que não é só isso, evidentemente. O Mano Menezes tem... Eu não diria um trabalho consolidado, mas ele já está há algum tempo no Inter. Inclusive, foi vice-campeão brasileiro no ano passado. Termina o ano em alta. Começa a enfrentar a instabilidade no começo desse ano. E aí pode estar o X da questão. Porque o Mano chegou a ser questionado em determinado momento. Ele classificou contra o CSA pela Copa do Brasil. Está na Libertadores relativamente bem, né? Mas existe uma pressão muito forte para que o Inter volte a jogar aquele futebol que jogou no ano passado, como é natural, né? De qualquer equipe grande. E o Mano entende que, muitas vezes, ele até no ano passado estava super bem e tal. Esse ano ele começou a dar umas respostas mais atravessadas em coletivas. Mas quando ele viveu uma instabilidade, ele me pareceu incomodado um pouco com a pressão. E a gente sabe o quanto isso é natural. Às vezes, o treinador sabe que não vai ter vida longa naquele time por conta dos resultados e opta por um projeto novo. Isso pode acontecer. A questão é, o Mano respondeu que ainda não foi procurado. O Alessandro Barcelos, presidente do Inter, também disse que não foi procurado em relação a Mano Menezes, nem pelo Mano Menezes para uma reunião. Agora, o staff do Mano, sim. Esse já foi sondado e procurado. E aí, gente, a coisa esquentou. A coisa esquentou nas últimas horas porque o Mano está cogitando. Só a informação de estar sendo cogitado, o torcedor do Inter está muito nervoso com essa situação. Porque, assim, por mais crítica que se tenha ao trabalho do Mano, vocês sabem a rivalidade que existe entre Inter e Corinthians, especialmente pelo lado colorado. Com a história do DVD, 2005, 2009. Enfim, tem alguns episódios recentes que fomentaram muito essa rivalidade. Repito, muito mais pelo lado do Inter do que pelo lado do Corinthians. Mas o Corinthians também se aproveita disso e dá uma provocada, aquela coisa toda. Bom, se o Mano Menezes deixar o Inter nesse momento para assumir o Corinthians, isso vai desagradar e muito a torcida colorada. Porque teve um treinador nos anos 90 que fez isso, o Sinho Batista. E quando ele chega no Corinthians, ele ainda diz, estou aqui finalmente para treinar um clube grande. Ele já tinha sido campeão brasileiro, inclusive, pelo próprio Corinthians. E aí, recebe uma proposta e decide voltar. Toda vez que ele pisou no Beira-Rio depois disso, foi recebido com vaias. E a gente está falando de um técnico gaúcho, que tem raízes no Rio Grande do Sul, que tem sua história iniciada lá. Ele desponta no Grêmio, mas ele já tinha trabalhado na base do Inter. Ele volta agora, sua família do Rio Grande do Sul. Cara, vai ser uma situação... A gente sabe que o futebol é profissional. Essas coisas não seriam a primeira vez que isso aconteceria, nem a última. Mas o Inter sofreria um golpe danado, porque o Inter vai ter que fazer o que o Corinthians está fazendo agora. Vai ter que se voltar para o mercado em busca de um técnico no meio da temporada, para recomeçar um trabalho. O que não estava, teoricamente, nos planos da diretoria nesse momento. Então, se o Mano sai do Inter nesse momento, cara, olha o mercado como está com a situação de técnicos disponíveis. Rogério Senna, que não trabalharia no Corinthians, a gente sabe. Não seria nem cogitado, mas daqui a pouco pode parar no Inter. O Luxemburgo, que está aí disponível. O Roger Machado, que é identificado com o Grêmio. O Eduardo Cudê, que está balançando lá no Galo e divide muitas opiniões entre a torcida do Inter. Enfim, mas no caso do Corinthians, a ideia nesse momento é ter Mano Menezes. O Samir Carvalho, do Café do Setorista aqui, dando crédito para ele, sempre disse que ou seria Tite ou seria Mano. O Tite recusou, o Corinthians está indo atrás do Mano. A questão é que o técnico do Inter está pensando no assunto. E aí tem algumas situações que pesam, como eu já disse. Possibilidade dele ser muito pressionado por resultados e ter que sair daqui a um tempo. Algum desgaste que ele possa ter em relação ao time que não tem jogado o que jogou na temporada passada. voltar ao Corinthians, que tem uma pressão enorme, que tem uma torcida enorme, centro do país, visibilidade maior. Uma retomada na carreira. Vocês lembram que o Mano, ele teve uma baixa em determinado momento, quando ele sai do Cruzeiro, já com o Cruzeiro caminhando para o rebaixamento. E aí depois ele assume o Bahia, não dura muito tempo. Palmeiras por três meses e até que ele para. Ele para um tempão e a retomada dele me parece ser agora no Inter. Ele volta aos holofotes dos grandes clubes. E ele tem uma identificação muito grande com o Corinthians. Não é um ídolo como o Tite, mas tem bons trabalhos lá em 2008, 2009, com título de Série B, subindo com o pé nas costas. Depois a Copa do Brasil de 2009, sobre o próprio Inter. Depois 2014, um trabalho super honesto de reconstrução, que faz com que o Corinthians seja campeão com o Tite em 2015. E o nome, digamos assim, que vetava o Mano no Corinthians era o Roberto de Andrade. O Andres se aproximou nos últimos tempos do Mano Menezes. E o Duílio está sendo convencido, porque o Duílio também tinha restrições com o Mano, de que esse pode ser o nome para assumir o Corinthians nesse momento. Cara, a única sensação que eu tenho é que o Corinthians não parece saber o que fazer diante de toda a situação. Apostou as fichas no Cuca e, por tudo que vocês já sabem, teve que ficar sem treinador. Antes apostou no Lázaro e era uma aposta realmente, um cara que nunca tinha sido técnico, não deu certo. Tentou a renovação do Vitor Pereira, estou voltando, também não conseguiu. E agora se vê diante, no meio da temporada, em precisar buscar um técnico empregado. Se falou no Voivoda, o Fortaleza disse que ele não sai de lá, mas acho que o Corinthians deve ter feito apenas uma sondagem, não chegou a fazer uma proposta efetiva. No caso do Mano é diferente, o Corinthians está indo em cima do técnico do Inter para ver se ele retorna ao Corinthians para a sua terceira passagem. E aí? Mano Merezes, melhor do que Lucha, melhor do que Tite, com certeza não. Melhor do que Voivoda, melhor opção nesse momento entre os técnicos que seriam possíveis, não digo nem disponíveis, porque o Mano não está disponível. Mas gente, isso é do futebol, você vai lá, como um jogador que defende um clube, faz a proposta, se o cara quiser vir, conversa com o clube e tudo mais. Eu não vejo problema, tem muita gente que fala, nossa, que antiético. Eu acho que seria o ideal os clubes se conversarem, do que ir direto no treinador. Acho que isso é o ideal, mas a gente sabe como funciona. Existe aquela sondagem inicial, porque aí tem a sinalização do técnico, também o Corinthians não vai se desgastar com o clube se souber que o cara não quer sair. O Mano dando o sinal positivo, aí tem uma conversa entre os presidentes. Olha, estou fazendo uma proposta para o teu treinador. Eu acho que é assim que deve proceder. Vamos ver. Mano Menezes, comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!